Por que tem tanta mana fã de Digimon? Por que bicho? Porque eu quis mana, algum problema? Primeiro, Emissi Lillimon. Depois de ser esculhambada pela amiga, Palmon evoluiu para uma fadinha bem lacradora e com muito brilho. Pisando com bondade nos inimigos. Me chamava de feia quando eu passava, ficava me humilhando. Em Digimon Tri ela voltou ainda mais menininha, pois agora usa delineador gatinho e dois saquinhos de catupiry pra fazer volume no sutiã. Depois ela descobre o silicone e evolui para Rosimon. Eu sou bonita. Segundo, as gêmeas lacração. Angemon apareceu e mostrou todo o seu brilho glamour. Cabelo natural, viu? Ó o tamanho. A drag evitou aparecer na primeira parte do anime para não ofuscar os outros Digimons. Quando retornou foi para ajudar a trazer sua irmã, a Angemonmon. Desde então as duas se ajudam e adoram fofocar. O que fazem alguns héteros achar que são um casal. A Angemonmon é aquela amiga hétero defensora das gay. Quando era novinha era tratada mal pelos machos por ser uma cachorra. Depois que ficou gatinha conseguiu sua primeira amiga gay que encontrou na pista abandonada pelo boy. O boy agressor era casado e quando a mulher dele descobriu, ele foi matar a mana. Depois disso, a Angemonmon finalmente assumiu o cargo de defensora das gay acabando com o macho escroto com muito arco-íris e a ajuda de seus amigos héteros do bem. Em Digimon Triangelmon foi incentivada por Angemon a se montar mais. Passando um batom, pintando as unhas e trocando as asas. A mana já prometeu soltar a bandeira das gay quando evoluísse. E cumpriu com a promessa. Terceiro, Garudamon. Garuda é a trans finíssima grandona pra caralho. Sua melhor amiga é caminhoneira e casamenteira das gay. Em Digimon Tri, ela continua grandona e plena, apesar de sua amiga ter ficado muito menininha. Quarto, Taimete. Desde o início a troca de olhares e estranhamentos para disfarçar o sentimento que um tem pelo outro. Mas depois fazem as pazes se assumindo para todo o Japão e principalmente o Brasil. Adoram fazer um Omegamon escondidos dos pais. Em Digimon Tri, a DR continua. E o Tai acabou afundando a relação entre os dois. É o casal protagonista da trama. Quinto, os brasões. Os brasões juntos liberam a bandeira gay. Capaz de soltar chicotes contra homofóbicos e curar o Digimundo do preconceito. No raso. Um dos. Apenas um dos. Mais um dos.